A polícia militar apreendeu mais de 50 quilos de maconha e aproximadamente 25 quilos de pasta base de cocaína. Um homem de 27 anos foi preso, né Gisele? Isso mesmo, Nico. Essa operação aconteceu na noite desta segunda-feira em Coronel Fabriciano. Ao todo foram mais de 75 quilos de drogas entre maconha, cocaína, crack e um homem de 27 anos foi preso. Esta operação aconteceu na Avenida Tancredo Neves, né? Havia ali um carro com um homem em atitude suspeita e aí ele demonstrou um certo nervosismo quando viu que a polícia estava se aproximando. A polícia realizou a abordagem no carro e no painel do veículo encontrou certa quantidade de drogas e também havia chaves ali dentro e a polícia foi fazer diligências para que tipo de porta essas chaves abriam. E foi em um apartamento em Timóteo que a polícia localizou então uma espécie de laboratório usado para preparo e também distribuição das drogas e aí a maior quantidade de entorpecentes foi encontrado neste imóvel. A polícia localizou ali 52 quilos de maconha e 25 quilos de cocaína, além de mais de 600 reais em dinheiro, munições de 9 milímetros, outra munição de calibre 380, dois carregadores de 9 milímetros e uma prensa também usada neste preparo das drogas. O material foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. O homem de 27 anos, ele não forneceu nenhum tipo de informação, nem mesmo onde estaria levando essa droga que foi encontrada no carro. Tampouco também falou sobre toda essa quantidade de entorpecentes encontrado neste apartamento em Timóteo. Nico? É que ele se explica lá na justiça, né, Gisele? 52 quilos de maconha e 25 quilos de pasta base de cocaína. Como tem sido apreendido esse tipo de coisa aqui na nossa região, né? Semana passada era para quase 700 quilos, né? É, discreto. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta. É para todo lado, na verdade, isso aí, né? É para todo lado. Obrigado, Gisele.